O sol, manhã de flor e sal E a areia no batom Farol, saudades no varal Vermelho, azul, marrom Eu sou o cordão umbilical Pra mim nunca tá bom E o sol queimando meu jornal Minha voz, minha luz, meu som Todo homem precisa de uma mãe Todo homem precisa de uma mãe O céu, espuma de maçã Barriga, dois irmãos Meu cabelo, negra, lã Nariz e rosto e mãos Mel, a prato, ouro e a rã Cabeça e coração O céu se abre de manhã Me abrigo em colo em chão Todo homem precisa de uma mãe 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 O céu se abre de manhã 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 Todo homem precisa de uma mãe